Hoje eu vou comentar sobre uma treta que eu já queria falar, já tem um tempinho pra ser sincero. Hoje eu vou comentar sobre a rixazinha, a tretinha entre o Flow Podcast, um dos podcasts mais legais e é o único que eu tô ouvindo atualmente, e também o Jovem Nerd, o Nerdcast, que é um dos podcasts mais populares do Brasil, tá ligado? Ainda que seja nichado e whatever. Então tá rolando aí meio que uma batalha de ego, pra ver quem é o mais poderoso, quem é o mais relevante, que não sei o que. E vamos comentar um pouquinho sobre isso hoje, vou dar a minha opinião aqui, se você tiver alguma opinião aí também, se comenta aqui nos comentários, beleza? Estamos aqui aberto, que nesse canal não tem essa aqui, são debates de ideias, então vamos lá. Eu vou contextualizar vocês primeiro de tudo, tá? Vou explicar pra quem não conhece o que é o Nerdcast, tá ligado? Porque como é um bagulho de nerd, tá ligado? Algumas pessoas podem não realmente não conhecer e só conhecer de fato o Flow Podcast. Mas primeiro, eu preciso mostrar o tweet do Monarca que sempre desencadeia essa rixazinha entre os dois, que é esse aqui, ó. Reafirmo novamente, ou seja, ele já tinha feito um tweet parecido com esse antes, tá ligado? Que eu até discordei um pouco também, também eu acho que ali foi mais o ego tweetando do que propriamente a pessoa em si. Flow é o podcast mais relevante do país, não é farpas se for true. Ele só jogou essa farpa aqui, tá ligado? Não mostrou nenhum dado, nem nada do tipo, tá ligado? Só jogou essa farpa aqui. Nerdcast, pra quem não conhece, é um podcast criado em 2006 pelo Azaghal e pelo Jovem Nerd. Tá entre os podcasts de mais audiência do país, tá ligado? Em 2019, se tornou um dos podcasts do Brasil a alcançar a marca de 1 bilhão de downloads. Guys, eu vou repetir. Tá aqui no Wikipedia, tô aqui na internet, são dados ali que você pode ver. Em 2019, ano passado, se tornou um dos podcasts do Brasil a alcançar a marca de 1 bilhão. Bilhão, véi. Eu não consigo nem... Nossa, véi. Enfim, é muito grande, tá ligado? É muito grande. Como eu disse antes, foi criado em 2016, se chamava antes Nerd Connection, depois de algumas edições que aí sim que virou Nerdcast. Tem bastante prêmio, eu vou colocar aí a tabela de premiações aí do Nerdcast, tá ligado? O cara realmente é relevante. O paculho... O que que torna algo relevante? Números, prêmios, né? A audiência constante, tá ligado? A ser constante, tá ligado? Pra mim, se torna algo relevante, tá ligado? Então o Nerdcast é o top dos tops quando lança é podcast aqui no Brasil. Então, voltando à treta. Lembra que o Monarque fez aquele tweet? Então, Maurício Fazio tweetou o seguinte... Engraçado que o podcast mais relevante do país não fica em primeiro no iTunes e no Spotify um dia. Não é farpas se for o true. Então ali um dos caras ali do Nerdcast, né, comentou ali, dando esse, jogando essa aí, falando que o Flow Podcast não fica em primeiro nem no iTunes, nem no Spotify um dia sequer. E aí o Igor comentou o seguinte... Então aqui eu já discordo um pouco, tá ligado? Eu acho que ninguém tá fingindo que o Flow Podcast não existe, tá ligado? Eles acho que só não querem participar porque não gostam por algum motivo que seja. E eu acho que é um bom dado, cara, você usar números de streams, né, que é o bagulho que você mede lá no Spotify. Acho que é a top 1 plataforma de podcast atualmente. E você, mano, os caras não ficam no top 1 do Spotify aqui nem um dia, nem no iTunes, a gente fica. Então, tipo, e aí? Quem é mais relevante, tá ligado? Tipo, enfim, mas relevância não necessariamente tá ligada a números, né? Mas é o que eu falei, tá ligado a quem, então? Prêmios, a ser fora da bolha, tá ligado? É uma palavra muito ampla, tá ligado? Fato é, o Flow Podcast, ele fura bolhas, tá ligado? Eu acho que deve ser mais ou menos isso que o Monarca e o Igor tão querendo levar o debate, a discussão, tá ligado? Porque, ah, a gente fura bolhas, a gente fala com esquerda, direita, político, cara dos quadrinhos, cara dos games, tá ligado? Tipo, beleza, se for nesse quesito aí, beleza, vocês realmente furam bolhas e tal, mas... Ok? Tá ligado? Mas eu acho que só isso não é o suficiente pra você se intitular o podcast mais relevante do país. Eu acho isso um pouco, um pouco de, um pouco egocêntrico mesmo. E pra mim o cara só respondeu ali com dados. Tipo, mano, a gente fica primeiro no Spotify e no iTunes. Tipo, a gente tem prêmio pra caralho aqui também se você for puxar um bilhão de download. Então, tipo assim, e eu não sei o porquê, mas parece que de fato a equipe Jovem Nerd, né? Não vou falar pela equipe, mas o Jovem Nerd em si não gosta muito do Flow Podcast, não. O Igor postou aqui um tweet que ele falou assim, ó. E parem de pedir, já chamei desde que éramos em Curitiba. Aliás, quase todo mundo envolvido com os caras não vem, geralmente com uma desculpa esquisita. Ou seja, é tipo um mini boicote ali ao Flow Podcast. Os caras marcaram entre si ali de não participar do podcast. Eu vou colocar pra vocês aí o trechinho. O Jovem Nerd fala abertamente que não, não vai no Flow Podcast. Foi uma live de leitura de e-mails ali do Nerdcast e tudo mais. Murilo Silva, um grande abraço pra você, Murilo. Obrigado, cara. Perguntou se a gente iria no Flow Podcast se a gente fosse convidado. Acho que não. Foi até um pouco constrangedor porque ele com certeza não esperava essa pergunta, tá ligado? E quando veio, tipo, ele teve que ler, né? Senão ele não podia ignorar o moleque, tá ligado? Então ele teve que ler. O Azaghal do lado ali não falou nada. Só, tipo, concordou, basicamente. Foi constrangedor, tá ligado? Foi algo constrangedor. Ele claramente não queria ter falado aquilo. Então ele só jogou um acho que não. Poderia falar só não, mas ainda soltou um acho que não ali pra ficar meio... Enfim, os caras não vão. Pra mim parece que não gostam muito e tal. Mas, novamente, eles não estão fingindo que não existem, tá ligado? Senão eles nem leriam o bagulho. Eles só não querem ir, tá ligado? Por motivos deles. Então assim, cara, pra resumir pra vocês aqui a minha opinião sobre isso. Eu não consigo enxergar um vilão nessa história, sinceramente. Eu não sei de podres que o Jovem Nerd tenha feito, tá ligado? Eu adoro o Flow Podcast. Tô ouvindo aqui. Eu pausei o Flow Podcast ali do Negão da BL pra gravar esse vídeo que eu tava ouvindo. E pausei aqui pra poder gravar esse vídeo. Então eu não tenho nada contra nenhum dos dois, tá ligado? Eu não sei se tem algum podre aí que o Nerdcast tenha feito algo debaixo das cortinas ali. Eu acho que não, sinceramente, tá ligado? Quem que é o podcast mais relevante do país, não consigo dizer. Porque um faz para um nicho e é explodido, tá ligado? Tem muita, muita visualização, prêmios e acessos e tal. Mas não fura bolhas. É algo mais nichado. Flow Podcast tem muita audiência também. Fura todas as bolhas, tá ligado? Tipo, fura todas as bolhas, fala com todo mundo. Mas o Nerdcast tem mais audiência, tá ligado? Então, e aí? Eu não consigo responder, tá ligado? E importa também quem é o mais ou não, tá ligado? Isso tá parecendo briguinha de ego, sinceramente. Importa quem que é o mais relevante, tá ligado? Tipo, pra quê? Pra quê? Tá ligado? Enfim, essa é só a minha opinião, guys. É claro que todo mundo quer ser o número um. Todo mundo quer bater ali. Nós somos o número um. Quer fazer aquele tweet bonito, aquele print. Estamos ali no topo e tudo mais. Enfim, eu não sei bem quem dizer quem é o melhor ou quem é o pior. Eu acho que nem tem o melhor ou o pior, tá ligado? São dois podcasts excelentes, gigantes no Brasil. E isso é ótimo, tá ligado? É ótimo que tenham podcasts extremamente relevantes aqui no nosso país, tá ligado? Pra reforçar ainda mais essa cultura das pessoas de ouvir mais, tá ligado? Opiniões alheias, ouvir mais, tá ligado? O brasileiro acho que ele precisa ouvir mais, tá ligado? Hoje todo mundo quer dar sua opinião, quer falar, quer brigar, quer se intitular o dono da verdade, tá ligado? E a gente, de fato, tá precisando ouvir mais, entendeu? Então eu acho que é isso, guys. Dei minha opinião 100% sincera aqui, tá ligado? É... Sendo o mais transparente possível sobre o que eu acho desse assunto aí pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, cara. Você acha uma briguinha estúpida? Você acha que realmente faz sentido? E que o flow é melhor? E que o Nerdcast é o pior? Ou que não sei o quê? Comenta aqui embaixo. Seja livre. Vou ficando por aqui, guys. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa seu like, cara. Isso me ajuda muito. E se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal. Um grande abraço a todos. E até a próxima.